Quando eu comecei a viajar, eu me tornei familiarizado com o conceito do micro apartamento que talvez você até conheça melhor do que eu, mas pra quem não conhece, micro apartamento é exatamente o que o nome indica É um apartamento bem pequeno, geralmente localizado em grandes áreas metropolitanas como é o caso de São Paulo, onde eu estou nesse momento Eu fiquei num apartamento assim pela primeira vez, eu acho que em 2018, 2019 e eu gostei muito desse espaço compacto Como eu tô num vibe mais de minimalismo, isso funciona muito bem Então eu decidi fazer sentido mostrar pra você o meu apartamento aqui em São Paulo Eu só fico aqui por mais dois dias, no dia 3 eu vou estar viajando pra Fortaleza e eu vou procurar provavelmente algum espaço mais ou menos nesse mesmo pegado aqui porque eu sinto que funciona muito bem pra mim Mas, vamos dar uma olhada no meu pequeno apartamento Música Música Bom, quando você entra aqui nesse apartamento, a primeira coisa que você vê é esse espaço aqui, a cozinha. Deixa eu fechar aqui a porta, tá essa geladeira que tá completamente vazia nas viagens, eu frequentemente tenho muita dificuldade de cozinhar, fazer compras e tal, especialmente uma viagem curta como essa. Então eu vou acabar comendo só no restaurante que fica aqui embaixo, bastante conveniente. Aqui do lado você tem uma pia, tá bem limpinha também porque eu tive poucas refeições aqui dentro, geralmente saio pra comer. Tem espaço pra armazenar as coisas aqui em cima, tem um micro-ondas ali. E aqui embaixo tem um forninho elétrico que eu uso bastante, ou pelo menos eu devo dizer, usava bastante no Canadá, acaba sendo mais prático do que um fogão de fato. Mas dessa vez eu não precisei usar. E tem esse negócio, tem esse tipo de pizza aqui provavelmente. Tem esse fogão aqui de duas bocas, esqueci o nome desse tipo de fogão, alguém nos comentários vai ser bem prestativo e vai me falar aí. Aqui tem uma bancada onde você pode fazer refeições, mas eu geralmente coloco aqui os itens mais importantes, os que eu não quero perder de vista. Então naturalmente tem passaporte aqui, tem o meu carregador solar, tem aqui a bolsinha do microfone, esse que eu tô usando pra fazer esse vídeo. Essa bolsa aqui do meu antigo drone é onde eu coloco vários cabos e carregadores pra aquela camerazinha que tá ali. Eu comprei pra viagem, mas não cheguei a usar ainda, mas calma que a gente já chega lá. Aqui tem um boné, um copo d'água, um dos meus celulares. Do lado de cá ficam as cadeiras que você usaria pra fazer refeição aí nessa bancadinha, mas eu tô usando pra colocar minhas coisas. Tem a minha jaqueta ali e a minha mochila com os meus equipamentos ali do outro lado. Falando em equipamento, a gente chega aqui desse lado no meu escritório barra estúdio barra... Bom, eu uso pra tudo isso. Essa mesinha aí é onde eu tô usando pra editar vídeos, pra dar aulas. Você tocou um assunto interessante aqui que eu quero expandir. Então, vamos discutir Super Mario World, que é um... Um, talvez isso é uma nova expressão para você. Um, meu comfort game. Você já ouviu ouvir esse conceito? O comfort game? Você tem uma ideia? Você gostaria de explicar isso para mim? Em suas próprias palavras, o que é um comfort game? Ok, que é uma maneira que você pode explicar isso. A game que você gosta de jogar quando você está estressado, por exemplo. Estressado. Então, me lemme, me lemme write that one down. So, whenever you use the word stress, right? And you're referring to somebody who is feeling that. You don't say just, they're feeling stressed. It feels incomplete. The phrase should be, they're feeling stressed out. I'm feeling really stressed out today. Are you feeling stressed out today? That's how it works. Stressed out, ok? Yeah, that's a very good explanation. The comfort game is the kind of game that you play when you want to relax. or when you're feeling stressed out, when you're feeling overwhelmed. Have you ever heard this expression before? Overwhelmed. Let me write it down on your nose here. Overwhelmed. Tem uma coisa que eu espero que seja mais comum nesses apartamentos. Eles colocaram o cabo HDMI aqui sobrando, né? Justamente para essa utilidade, para você colocar um console ou o seu computador. Então, eu uso isso para jogar. Ontem à noite, eu estava jogando Command & Conker na telona aí. Que nem eu fazia quando era moleque. Que eu postei lá no meu Instagram para a galera ver. Bem bacana. Uma das principais vantagens de um lugar como esse, é que como ele é pequeno, as minhas coisas geralmente estão bem à vista. Não tem muito como perder. Eu chego em casa, eu coloco todo o meu equipamento aqui na mesa. Eu tenho um sistema de organização que pode parecer um caos completo, mas como é bastante comum para pessoas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a gente tem um sistema. E por mais irônico que possa parecer, você certamente sabe do que eu vou falar. Quando alguém tenta ajudar a organizar as coisas, é que você acaba perdendo as suas coisas. Eu passei por isso bastante quando eu estava lá na casa da minha mãe. A minha irmã, tentando ser prestativa, ela tirava, pegava um fone de ouvido, um carregador, alguma coisa que estava num lugar que não fazia sentido. Ela colocava num lugar mais apropriado para isso e como consequência, eu ficava procurando. Aqui é onde eu passo boa parte do meu tempo. Eu raramente assisto TV quando eu estou viajando. Eu prefiro usar o iPad por causa dos meus óculos. Quando eu deito para dormir, que é geralmente quando eu tenho tempo para assistir alguma coisa, para mim é mais confortável tirar os óculos e ficar, achar uma posição mais agradável no meu travesseiro. Para ver TV sem óculos, dificulta um pouco. Então, por causa disso, o iPad acaba sendo mais conveniente. Eu coloco ali no ladinho, deito ali do lado e aí fica bem próximo também para usar os controles e tal, para avançar o vídeo, para trocar de vídeo, para ir para outros serviços de streaming, por exemplo. Mas, dessa vez, eu estou curtindo usar a TV aqui do apartamento. Quando eu termino de dar aula, geralmente eu passo um tempinho aqui fora. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Isso aqui é a minha varanda. Tem mais uma mesa aqui e aí eu coloco mais alguns equipamentos. Aqui, geralmente, acaba sendo a minha estação de recarga. Está recargando ali as baterias do drone, tem o meu iPad ali, uma luz, o suporte para câmera que geralmente vai nesse tripé aqui, a minha câmera de time-lapse. Foi com essa câmera que eu fui lá para o vigésimo andar, onde tem a piscina, para fazer um time-lapse da cidade de São Paulo, no amanhecer de hoje. Eu botei o alarme para acordar direitinho e tal, subi lá, deixei a câmera, né, que estava muito cedo e não ia ter ninguém na piscina às seis da manhã. Então, eu deixei a câmera lá, desci para cá para continuar trabalhando. Aí, quando eu voltei, o resultado foi esse aí. Agora, eu admito que a vista desse apartamento, especificamente, não é das melhores. Tem um estacionamento ali embaixo, né? Não é... Se fosse, sei lá, se fosse vendo a Avenida Paulista, alguma coisa assim, seria mais bacaninha, então... Aqui o espaço é bem amplo, até, considerando que era para ser um mini apartamentozinho, né? Tem essa mesinha aqui para tomar um café e tal. E aí, voltando para cá, você tem... Opa, estou quebrando tudo aqui. Tem a cama, que fica desse lado aqui. É uma cama, mas como fica no que seria meio que a sala também, acaba servindo como um sofá também. Tem uma posição muito boa para ver TV, como você pode ver aí. Tem estante ali em cima para colocar algumas coisas. Voltando na direção aqui da porta, a gente tem o banheiro aqui do lado, que é talvez a parte menos interessante. Tem um boxzinho pequenininho. Todos os banheiros desses micro apartamentos são iguais, eu vou te falar. Então, eu sinto como se eu estivesse revivendo exatamente os momentos que eu passei no outro apartamento lá. Interfone aqui para atender a porta, geralmente para encomendas. Aliás, essa viagem marcou a primeira vez que eu usei o Mercado Livre. Finalmente, eu tive que comprar alguns acessórios que eu esqueci de comprar no Canadá. E aí, fui no Mercado Livre. Para minha surpresa, funciona tão bem quanto a Amazon. Pelo menos, os produtos que eu escolhi foram entregues no dia seguinte, bem rapidamente, fiquei bastante satisfeito. Então, é muito bom saber que agora eu tenho essa opção. Finalmente, eu tenho uma conta no Mercado Livre. E agora, eu posso comprar coisas que eu precise durante a viagem, sem depender de Amazon ou Ebay, como geralmente é o caso lá no Canadá. Uma coisa que eu mencionei nas redes sociais, que eu não estava falando sobre esse conceito dos pequenos apartamentos e como eu gosto tanto de ficar nesses lugares quando eu venho para São Paulo e em outras cidades também. É porque me lembra muito os apartamentos de histórias cyberpunk, geralmente também bastante pequenos, também lotado de tecnologia. E por mais que eu saiba que, na verdade, porque muita gente me lembrou disso, e eles têm um bom ponto, a glamorização da redução do espaço que as pessoas têm para morar não é uma coisa que funciona para todo mundo. E quando eu menciono sobre esses apartamentos, muita gente me fala que existe também o outro lado. A especulação imobiliária é parte da força de mercado que levou as construtoras a oferecer esse tipo de coisa. O preço não é condizente com o espaço, pouco espaço que você está ocupando, mas fazer o quê, né? Para mim, estar bem próximo de tudo o que está acontecendo, dos eventos e tal, meus amigos também moram aqui para essa região, eu estou na Vila Mariana, a propósito, acaba sendo bastante conveniente. Então, eu gosto bastante. Eu espero que, quando eu for para Fortaleza, eu consiga encontrar algo nesses moldes. Eu nunca fiquei em um lugar assim lá. Os espaços que eu alugo lá tendem a ser um pouco maiores, consequentemente, também mais caros. Esse aqui, eu não lembro exatamente quanto eu paguei, mas eu lembro que foi um pouquinho mais barato do que o apartamento que eu fiquei em Fortaleza da última vez, que era bem mais espaçoso e também, talvez, melhor localizado. Ficava logo atrás da Avenida Beira Mariana. Atravesso a rua e eu estou na praia. Então, eu compreendo que, num caso como esse, você vai pagar um pouquinho mais. No final das contas, eu estou bastante feliz de estar aqui. Era exatamente isso que eu visualizava, assim, um ano atrás. A ideia de trabalhar remotamente, trabalhar como nômade, passar um tempo em São Paulo, que é uma cidade que eu gosto tanto, ir para Fortaleza, onde eu tenho família, amigos, praia. Eu quero viajar mais pelo Brasil. Muita gente fala, Izzy, quando é que você vai passar, sei lá, em Natal, Brasília? Eu vi várias cidades já. Curitiba. Eu tenho vontade de conhecer todas essas cidades. Eu não sei exatamente quando eu vou fazer isso. O agendamento, pra fazer sentido, eu diria até financeiramente falando, tem que ser, assim, tipo, quando eu estiver acabando o meu período num apartamento em Fortaleza, é aí que eu viajo pra outra cidade. Eu não vou ficar pagando aluguel em dois lugares diferentes. Foi isso que aconteceu quando eu vim pro Brasil em janeiro, a propósito. Eu fiquei em janeiro, fevereiro e março pagando aluguel, basicamente, em dois lugares diferentes. Então, definitivamente, não quero uma situação como essa de novo. vai ter que ser melhor planejado. Eu já planejo a propósito voltar pra São Paulo dentro de mais ou menos três ou quatro semanas. Tem muitos podcasts pra gravar, colab com os amigos e tudo mais. Nunca tenho tempo de fazer tudo em uma viagem só. Então, eu já tô planejando voltar pra São Paulo. Se for possível, eu adoraria ficar nesse mesmo apartamento. Tinha um outro em São Paulo que ficava mais próximo da Paulista, que era onde eu ficava também. Ele era um pouco maior do que esse aqui. A piscina era mais da hora. E tinha acesso à academia, o que esse aqui não tem, infelizmente. Eu tenho várias opções pra considerar. O apartamento é realmente bem da hora. Tem até uma piscina lá em cima, no vigésimo andar. Eu já fui visitar o ambiente, mas não tive a oportunidade de nadar na piscina ainda. Eu raramente uso a piscina quando eu tô viajando. É curioso, porque eu sempre escolho um lugar com piscina, mas raramente, de fato, uso. Talvez a melhor parte desse apartamento é que tem um restaurante logo aqui embaixo, vizinho. Então, quando eu tô com fome, eu só desço lá, eles têm uma seleção bastante variada. Tem lanche, tem comida mais de verdade, como dizia a minha mãe. Seria perfeito se eles ficassem abertos até um pouco mais tarde. Eles fecham às 10. Mas eu vou lá pra praticamente toda a refeição. A galera lá toda já me conhece, já sabe exatamente o que eu peço, porque eu sou meio fresco e tendo a comer o mesmo prato em toda a refeição. Mas é da hora. A experiência de ficar nesse apartamento estabeleceu alguns padrões que eu vou querer manter no futuro. Então, há definitivamente um local bem perto pra poder comer. E mais perto do que isso, só se fosse aqui no apartamento vizinho. Uma coisa que a minha mãe sempre falava quando era criança, eu lembro disso muito claramente, é que casa grande dá muito trabalho pra limpar e eu não entendia tão bem o que isso significava quando era criança. Agora, como adulto, eu entendo perfeitamente. Não apenas um apartamento pequeno como esse é muito rápido pra limpar em coisa de 5 minutos, ele vai de bagunça completa do jeitinho que tá nas imagens do Airbnb. Além disso, é muito mais difícil perder as coisas. Eu acho que eu mencionei isso ao longo do vídeo. Eu chego em casa, tudo vai pra aquela mesa, só quem tá ali sou eu. Eu sei onde tudo está, não tem como perder nada. Eu tô aqui há 3 dias. São 3 dias sem ter perdido nada. Isso é maravilhoso. Enfim, gente, eu tenho que encerrar esse vídeo porque eu tenho aula pra dar daqui a pouco. Se você tá curtindo esse registro da minha vida nômade com a qual eu sonhei por tanto tempo, se manifeste nos comentários. Além disso, já que você tá se manifestando nos comentários, aproveita e deixa um joinha, se inscreve, ativa o sininho. Esse tipo de interação, de engajamento aqui com o vídeo é o que comunica ao YouTube e que você ainda se interessa em ver meu conteúdo. Então, deixa um joinha, isso ajuda pra caramba. É muito menos trabalho dar um joinha do que gravar e editar esses vídeos. Então, é isso aí, gente. Vou ficando por aqui e até a próxima. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu tava arrumando as coisas pra ir pro Fortaleza, meu vô, daqui a algumas horas, comendo e editando ao mesmo tempo. Como é que eu consigo fazer isso? Só me siga no Instagram pra saber. e aí, gente. E aí, gente.